Luiz, qual é o limite, a fronteira entre a privacidade dos dados, a cibersegurança no Poder Judiciário? É muito importante a gente entender que é uma transformação das estruturas governamentais induzidas principalmente pelo uso de novas tecnologias. Novas tecnologias essas, como a inteligência artificial, que processam dados e informações em uma quantidade exponencial e, portanto, de alguma maneira, expõem os titulares dos dados. Por isso que as estruturas governamentais hoje que customizam serviços, e aqui eu não olho só para o Poder Judiciário, mas para todo o arranjo das estruturas de Estado, precisam estar conectadas principalmente com o direito fundamental à proteção de dados, adotando cautelas e salvaguardas que são essenciais. Então, todo o desenvolvimento, toda a mudança dessa sociedade digitalizada e principalmente sob a ótica de um governo digital, que está previsto lá na própria lei 14.729, faz com que o próprio Poder Público e aí o próprio Poder Judiciário, quando vai atuar na prestação do serviço jurisdicional, diante da transformação que vive, inclusive com a digitalização dos seus processos, com a automação dos seus processos, com o uso da inteligência artificial, precisa ter medidas de segurança e de tutela desses dados. Principalmente quando a gente pensa em uma estruturação de uma governança desses dados, desde o início da concepção e desenvolvimento dos seus modelos e sistemas. Existem limites para a utilização que estão postos, inclusive, na própria Lei Geral de Proteção de Dados e o Poder Público e o próprio Poder Judiciário tratará os dados na medida que for necessário e imprescindível para a execução das suas atividades e também olhando para a própria finalidade institucional. Mas, procurador, desculpa, quem vai fiscalizar o Estado, o Poder Judiciário, na tutela desses dados no limite que está sendo imposto? Bom, o imprescindível, acho que a sua pergunta é sensacional, principalmente porque a gente tem que pensar na transparência que o Estado deve dar e conceder quando ele eventualmente trata esses dados. Então, tem deveres associados à própria atividade de tratamento de dados que possibilitam um controle e uma fiscalização dos órgãos estatais. Se a gente pensar hoje na própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, ela já aplicou algumas penalizações para o Poder Público diante do tratamento inadequado. E a exigência do cidadão, principalmente, dessas medidas de transparência e de explicabilidade quanto ao uso de sistemas, promove o controle social que é imprescindível. Além da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, nós precisamos do controle social e da exigência do Estado que transparência e, eventualmente, divulgue os casos nos quais efetua o tratamento e isso é a exigência da própria LGPD. E nós tivemos discussões no próprio Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, algumas atividades de compartilhamento de dados entre órgãos do poder público e entidades que encontram limites e anteparas na própria LGPD. E onde entram os backdoors? Vocês discutiram os backdoors. Precisa de backdoor? Bom, é importante sempre, nessa atividade relacionada ao tratamento dessas informações, que desde o início da concepção e desenvolvimento, a gente adote medidas sólidas de governança. Então, é importantíssimo que, dentro dessa perspectiva, nós tenhamos essas salvaguardas e, principalmente, a gente possibilite que, diante de uma provocação, por exemplo, do titular dos dados, essas informações possam ser retificadas, alteradas, diante do que prevê o artigo 18 da LGPD. Então, é imprescindível, sim, que a gente tenha todo esse arranjo relacionado às seguranças informacionais para evitar qualquer desvio. A Autoridade Nacional de Dados não tinha que ser mais fortalecida? Porque ela passa por um momento que recursos descassos, pouca gente trabalhando. É verdade. Eu concordo que, em alguma medida, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem um trabalho muito hercúleo, principalmente porque precisa olhar para a iniciativa privada e para o poder público. E ainda tem uma estrutura administrativa deficitária que precisa ser melhor aparelhada. E melhor aparelhada para que essas fiscalizações ocorram e a gente não tenha violações sistêmicas à proteção de dados, como eventualmente tem ocorrido em alguns casos, tanto no poder público como na iniciativa privada. Tivemos uma decisão recente no âmbito da Justiça Federal, na qual nós tivemos a alocação da NPD no polo passivo de uma demanda judicial de uma ação civil pública por deficiência fiscalizatória, porque a NPD não adotou, supostamente, esse processo está em tramitação, mas supostamente as cautelas necessárias para exercer uma fiscalização adequada. Então, sim, acredito que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados precisa ser robustecida, melhor estruturada e aparelhada para exercer as suas competências legais.